Eu sei, Bonnie, você tem razão. Aliás, você e a minha mãe. Mas eu não consigo dizer isso pra ele. Pelo menos não hoje. Te ligo depois. Catherine. É... Não. Meu nome é Nero. Ah, você... É bem parecida. Desculpe. Você me lembra demais de uma pessoa. Sou o Damon. Eu não quero ser grosseira, Damon, mas é bem assustador. Você aqui no meio do nada. Olha quem fala. Você tá aqui sozinha. É Mystic Falls. Não acontece nada de ruim aqui. Eu briguei com meu namorado. Sobre o quê? Perguntar no ofende. Eu sei. Obrigado.